Música Uma salva de palmas para os nossos astros! Uou! Eita! Isso! Deu pau! Bom, a gente precisa conhecer o pessoal, muito obrigado a todos vocês pela presença, é sempre um prazer ter vocês aqui, a gente só precisa conhecer vocês, a gente não conhece, tá? A gente não conhece, a gente só precisa conhecer vocês, deixa eu pegar meu microfone aqui para... para conhecer. Tudo bem? Seu nome? Só não consigo. Não, eu estou cumprimentando aqui, ó. Seu nome? Sueli. Sueli? Sueli? Obrigado pela presença, né? Você veio com seus amigos aí? Obrigado, né? Está gostando do show, pelo menos? Uhum. Você é bem simpática, viu, Sueli? Obrigado, viu? Está bom, eu não vou ficar tão perto aqui. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier, Vela? Seu cabelo é Garnier? Está ruim? Está muito ruim? Uhum. O que é? CC? Vê se é CC. Ó, vê se é CC. Tá, eu não vou cumprimentar mais você. Está bom, a gente já conversa, tá? Está bom? Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Bete. Bete, você veio com quem? Vixe, eu vim com uma caravana ali, ó. Ah, que da hora. A Dani, Gabi. Legal, o pessoal está ali. Amigo da Dani. Bem-vinda, tá? Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Ana. Ana, você veio com quem? Com a minha namorada. Cadê a namorada da Ana? Aqui do lado. Soubesse. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda? Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Está errado, não está? Está. Depois a quinta é o quê? Sexta. Não, não é sábado. Não, são sete. Três. Que sábado, não? Explica para ela. Segunda, terça. Quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sábado e domingo. Está errado. Está faltando um. Qual? Sinta. Fala com fé. Eu estava falando com fé. Está tudo errado, não está? Não está tudo errado aqui? O pessoal falando. Não, não, não. Vem cá. Sinta aqui. Sinta, sinta, sinta. Vai lá. Como vai? Bem, você. Bom. É Bruno, não é? Legal. Obrigado por ter vindo. Vem com quem, Bruno? Com a minha namorada. Cara, o perfume está foda em mim. Hã? Não entendi. Não, eu vim com a minha namorada, mas seu perfume está óbvio. É bom? Cheio do quê? Cara, uma madeira diferente. É madeirado. É madeirado. Tem crianças aí. É. Vai levar madeira. É madeirado, né? Mas é gostoso, né? Não é possível. É bom demais, né, cara? Já tinha sentido o cheiro assim ou não? Primeira vez? Não. É bom, hein? É gostoso, né? Não é possível. É bom demais, né? Não, mas não pode passar muito. Se passar e sair na rua, o pessoal fica... É, o pessoal fica perguntando, né? Então, mas qual que é? Mas é perigoso, porque o pessoal fica assim, ah, que cheiro é esse, entendeu? Não, muito, mas o cara está muito bom. É bom, né? E o cheiro fica quando encosta nos outros. Isso que é foda. Encostou, fica. Tudo bem? Tudo. Veio com quem? Vim com a minha mãe, com o meu pai e com o meu irmão. Seu nome? Davi. Davi, está gostando do show? Hã? Não. Não. Não, está uma merda. Nossa. Você viu que eu sou família, né? É. É, está bom. Seu nome? Thalia. Thalia. Primeira vez no show? Sim. Ah, legal. Já tinha vindo antes? Sim. Você veio com quem? Com o meu esposo. Com o seu esposo, né? Legal. Vai separar? Sim. Mas você gosta dele, né? Sim. Sim. Ele é chato também, né? É. Sim. Tá bom. Mas ajuda ele, ajuda ele. É. Ele pode sair, né? Se ele quiser, por exemplo, sair para pescar, ficar três semanas fora, ele pode? Sim. Cadê o marido? Cadê o marido? Levanta a mão. Filma aí, velho. Está filmando, né? Está filmando, né? Sair para a balada, assim, de boa. Com os amigos. Sim. Voltar às seis da manhã. Está gravando, olha lá. Então, está bom. Vamos lá. O seu nome? Tamires. Tamires, vem com quem? Tamires. Eu vim com as minhas amigas, a Bete e a Gabi. Ah, legal. Tamires, vou perguntar quantos dedos você... Você é de São Paulo, Tamires? Eu sou. São Paulo, Paulo, aqui, paulistana? Não, não. Estou de Jundiaí. Ah, Jundiaí. É, está aí do lado, né? Está vertinho. Está vertinho. Quantos dedos você tem em cada mão? Eu tenho cinco em cada. Está, dez, né? Está, levanta as mãos assim, só para a gente conferir. É coisa boa, beba, besta até. Mas não precisa esticar, vem mais para cá, só para a gente ir, isso, assim. Assim, assim. Eu vou passar esse conto em voz alta, pode ser? Vai lá. Está bom. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, oito, nove, dez. É, onze. Onze. Qual que é o nome dela? Taís. Taís? Você tem uma vantagem, viu, Taís? Tamires, Tamires. 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 Tamires, você tem onze dedos, você tem dois a mais que o Lula. Dois a mais. É uma vantagem. É uma vantagem. Jundiaí, né, pessoal de Jundiaí, que é diferenciado, né? É interior pertinho aqui, né? Mas você viu só, tem coisa errada aqui. Não está faltando? Está faltando. Qual? Qual que faltou? O Bete. O Bete, é, está certinho. Se contar Bete, junta aí, dá dez, não dá? Dá. Dá, dá. São Paulo mesmo, você é de São Paulo? Sim. Aqui, capital mesmo. Ah, de qual bairro que é? Parque São Domingos. Ah, então, está bom, né? Conta para ela, só para ela entender como que funciona. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. É, Bete, é isso mesmo. Entendeu? Lá em Jundiaí, não ensina, né? Depois dos seis, não. Que nem a Branca de Neve, Tamires. Sabe a Branca de Neve? Sim. É Branca de Neve e quantos anões? Oito. É um absurdo isso, né? Fala para ela. Bete. Bete, anões. É, Bete, anões. Esses jovens de hoje não sabem, é. Tem que aprender. Porque você aprende desde pequenininho, não é? Sim. Até antes de entrar na escola, contar, não é? Sim, lógico. É, agora eu sei. Talvez, eu acho que você conhece, para você ser jovem, assim. Você conhece o James Bond? Não. Não conhece? Quer um espião? Não? É muito novo. É, eu imaginei. Porque ele tinha uma insígnia, que era o 00... Bete. 00, Bete. É isso aí mesmo. Está perfeito. Seu nome? Capivara. Qual que é a graça, pessoal? Porra, nome comum, caralho. O seu sobrenome? É Vara. É Vara? Você veio com quem, Capivara? Eu vim com a minha mulher e meus filhos. Cadê a mulher? Está ali, legal. Qual que é o nome da sua mulher? Ana. Ana do quê? Vara. Casou faz tempo ou não? Gente, é normal, leva, né, depois. Já, já, faz oito anos. Oito anos, que legal. Ah, depois que em casa leva, né? Sobrenome. Sobrenome. Eu vi que você ficou, olha. Estranho isso. Estranho, por quê? Qual que é o seu nome? Está estranho isso. Qual que é o seu nome? Meu nome é K. É o quê? K. K. Não, esse não é meu nome. Qual que é o seu nome? K. E o sobrenome? K. 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 É diferente dele. Ele é o K. Ele é com o seu ou com o K? É com o K. É com o seu ou com o K? Cairo. Hã? K. 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 Como é que é o nome, Cairo? E o sobrenome? Qual que é o seu sobrenome? Não, é o sobrenome. Não é Vaurá, né? Vaurá. K. 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 Você veio com quem, Kalp e Vara? O nome K. K. Sobrenome e Vara. Ah, tá. Você veio com quem? O Vara, também. O nome é o Cairo. Cadê o Cairo? Cadê o Cairo? Cairo. Cairo. Diz aí meu nome. É o Capivara, caralho. Caralho. O Cairo, não é Capivara? O que que ele é seu? O que que ele é? É brother mesmo? É. É amigaço mesmo. O Capi tem apelido? Qual? Quê? Abacaxi? Abacaxi. O que que ele é? Ô Capivara, você é conhecido nas redes sociais, não é? Eu tenho muitos seguidores, milhão e duzentos seguidores. Quantos? Milhão e duzentos seguidores. Um milhão e duzentos, caralho. E você abacaxi, quantos tem? É, puta. Trinta e seis. Milhões? Mil. Ah, mil? Ah, mil. Qual que é seu arroba? Ele é genérico. Ele é genérico. É o Calpivara. Cap.vara. 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 Arroba Capivara. Vem tirar uma foto. Vem tirar, vem. Levanta aqui. Obrigado, viu, Cal? O Cal, vem cá, dá uma volta aqui. É tipo o Mike. Aqui, ó. Vem aqui atrás, Capivara. Senta aqui, ó. Capi, vem aqui atrás, assim, isso aqui. Fica atrás. É o Hidoc. Entra aí, Vara. Entra aí pra nós tirar foto. Vem tirar foto aqui, ó. Entra, Vara. Lá vai. Vem tirar foto. Aê. Aê. Valeu, Vara. Obrigado, viu? Obrigado, viu? É capi.vara. Deixa eu ver se alguém sente aqui também. Não sentiu também? Também passa. Passa. Alguém sentiu alguma coisa? Sentiu, moça? Sentiu. O que você sentiu? Quem foi? Foi o cara que veio. Será que foi o Cal? O Cal? O Cal? Ou foi a... Daqui? Ah, foi aí. Porque o marido dela é pra grande, velho. Sabe por quê, velho? Inverte, não. Inverte. Tem que inverter as coisas aqui, ó. Inverte. Inverte com ela aqui, ó. Não, é. Senta você aqui. Não, é. É, porque ela tem onde. Não, não, você fica. Inverte as duas. Não, você inverte com ela. É, senta pra cá. Isso aí. Complicado. Mais alguém sentiu alguma coisa? Sentiu ou não, né? Não. Foi, agora eu vi. Foi ela. Foi ela. Foi ela. Foi. Qual é o seu nome? Eu não. Tamiri. Não, você. Andrea. Você veio com quem? Bruno, meu namorado. Ah, o do Madeirina? O que tava sediando. É. Sediou. 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 Você beliscou ela? Jamais. Ela tem onze dedos, você não percebe. É. Ela tem onze dedos, ela belisca sem você perceber. Merece beliscar, né? Sim. Um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó no rosto, volta a hipnose. É. É bom, né? Muito. Mas eu vou perder esse cheiro. Não. Tô falando do pó hipnose. O cheiro é bom. Não, eu vou ficar hipnotizado, não vou sentir mais esse cheiro. É. Que é gostoso, né? Diferente. Legal. Jogou o pó no rosto, volta a hipnose. Olha só que legal. Lixei lá na cadeia também. Espirrou, né? Cal, você tá gostando? Olha só. O pó bumerangue, você joga, ele vai e volta. Meio estranho. Esquece, saqueta. Tudo bem? Tudo bem? Ela quer cair lá. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Pode falar. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Abre a mão, abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser jogar no rosto, você joga e você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Uma salva de palmas, seus ossáticos.